Que carrão, hein? É o novo Voyage? É sim! Tem todos os opcionais? Tem o principal, a amizade! Engraçado, já procurei esse opcional em vários concessionários e não achei! Ah, essa é a exclusiva da saga! Novo Voyage a partir de R$ 30.990! Exclusividade Saga! Com G5Tec a partir de R$ 30.490! A hora é agora! Carro novo, hein? Voyage é na saga!